E o encontro semanal se fez estado maior general FFDTL, maior general Lerian Antimor, o presidente da República Francisco Guterres Luolo, além de informar quando a situação de segurança e arrelaram, colhemos quando o processo de recrutamento do candidato membro fono FFDTL. Também Lerian Antimor até não se preocupa com a condição FFDTL, não se preocupa com o recrutamento no Quilat para membro fonsira, não se preocupa com o recrutamento. Mas quem não lhe explica dificuldades se lançarem obstáculos no processo de recrutamento para membro fonsira. Então informamos para o presidente quando vai recrutamento. O recrutamento prevê para fulano março ou abril. Mas bem, quando vai reunir a União Logística, a União Cifre de Estado Maior, condição lá eia. Condição lá eia. Lhe o fulano, lá eia. Quilat, lá eia. Quilat, moção lá eia. Uma não é problema lá eia. Há uma, se não recebeu, não é bem, não é saída. Então, nem uma, não é, não é. O político xíra, o governo tem que criar lá as condições, meios. Lhe o fulano, condições. Lhe o fulano, condições. Lhe o fulano, condições. Lhe o fulano, condições, meios. Mas o governo o fulano ia ser um pouco mais simples. A companhia, a companhia só ela. Eu se refei de fora com a sua sociedade. E o acordo tem que, mancham lá no ano, em 2010, eu não sei se a companhia, não é. Mas ame, não é. Não é o político, não é o antropolítico, mas o político se controla. E aí, não é o recrutamento. o recrutamento vai ter uma tirada o que você vai ter o que você vai ter um veterano 500 ou 600 armazenados para sair para tomar o que está porque a gente tinha alunos meninos só a força porque você falou jovem como é o que está a força armada mas o orçamento é R$1.200 Agora, obviamente, esse é o problema meu.